No dia 30 de outubro de 1975, Sheila, uma jovem de 15 e 16 anos, estava procurando a sua melhor amiga, Martha Moxley, que havia desaparecido na noite do dia anterior, até que ela a encontrou, bem pelo menos o seu corpo, embaixo de um pinheiro, no terreno da casa da própria Martha. Seu corpo foi encontrado agredido com o que veio a ser descoberto por um taco de golfe, caso esse que é bastante polêmico por envolver, mesmo aqui indiretamente, o nome da família Kennedy. Lembrando que se você gostar deste conteúdo, por favor, considere deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que poderia ter acontecido com Martha ou o que achou do vídeo no geral. Martha Elizabeth Moxley nasceu em 16 de agosto de 1960, na cidade de Greenwich, em Connecticut, sendo o quinto estado dos Estados Unidos da América. Ela era filha de Dorothy Moxley e David Moxley. Enquanto Dorothy era uma dona de casa, David trabalhava como contador em uma empresa internacional de contabilidade e gestão. Sabemos que a família dela, no ano de 1974, se mudou do norte da Califórnia, da cidade de Piemont, para um bairro de classe alta chamado Belhaven, em Connecticut. Marta também tinha um irmão chamado John Moxley, que na época tinha 17 anos, enquanto ela tinha 15. Também, na época dos fatos, Marta estava no segundo ano do ensino médio. John descreveu Marta como uma pessoa amigável, otimista e fácil de se conviver. Uma pessoa que era atlética e muito talentosa nas artes. Tanto que ela, quando estava no ensino fundamental, foi a pessoa com mais votos a ganhar o prêmio de pessoa com maior personalidade e, consequentemente, acabou ganhando. Marta era muito voltada para sua família e gostava de passar o tempo em casa. Mas, quando ela saía, ela bebia e, em algumas vezes, perdia a hora de voltar para sua casa. Isso também tinha ocorrido no final de semana anterior, aos fatos ocorrerem, onde ela estava juntamente com seu namorado. O caso começa no dia 30 de outubro de 1975. O que sabemos é que Marta, juntamente com um grupo de amigos, durante a noite, saíram para se divertir. O que era comum na cidade, na noite anterior ao Halloween, onde eles pregaram peças e fizeram pegadinhas nas casas dos vizinhos. Como colocar creme de barbear nas caixas de correios. Porém, na verdade, ela nem deveria estar fora de casa, já que ela estava de castigo. Mas, a mãe dela, não querendo que sua filha se sentisse excluída, Dorothy acabou permitindo que ela saísse. Em algum momento dessa noite, ela e Thomas Skerkel, que será comentado um pouco mais, que tinha 17 anos na época, começaram a flertar e eles acabaram ficando. Na última vez em que foi vista, Marta estava atravessando uma cerca, juntamente com Thomas. Isso, por volta das 21h30 da noite. Falando um pouco mais da família Skerkel, eles eram parentes da família Kennedy. Uma das famílias mais poderosas, em que grande parte fazia e fazem parte, até hoje em dia, da política e do governo dos Estados Unidos. A família, que era composta por Anne Skerkel, que faleceu em 1972 por conta de um câncer no cérebro, Rushton Skerkel e seus filhos Michael, Thomas e mais seus seis irmãos e irmãs. Após Anne falecer, Rushton acabou se tornando mais distante e ausente dos seus filhos. Ele era alcoólatra e deixava os filhos sob os cuidados de amigos, parentes, empregados e até de padres e freiras. Dessa forma, a casa dos Skerkel se tornou um ambiente não muito agradável, já que havia muita bebida alcoólica, drogas e brigas envolvendo os irmãos. Especificamente, Michael e Thomas, antes do falecimento de sua mãe, já haviam frequentado psicólogos, já que eles tinham acesso de raiva e constantemente brigavam entre si. Estavam atrasados na escola e também eram muito ausentes. Por volta das duas, três horas da manhã, isso no começo do dia 31 de outubro, Dorothy, a mãe de Marta, nota que ela ainda não havia retornado para casa. Então, ela decide entrar em contato com os amigos dela, que não sabiam onde Marta estava. Ela continuou a ligar para outros amigos que diziam a mesma coisa. Até uma em específico, que era a melhor amiga dela, chamada Sheila, contou que tinha visto Marta com Thomas Skerkel na noite anterior. Então, horas depois, estando preocupada, Dorothy decidiu ir na casa dos Skerkel perguntar se alguém havia visto Marta. No que Michael, que foi quem a atendeu, falou que não a tinha visto. Ele até chocou uma vanquilistia e que estava estacionada na casa, a pedido de Dorothy, que achou que Marta poderia estar lá. Porém, ela não estava. Já nesse ponto, a família Moxley já estava em pânico ao não saber onde Marta estava. Ela foi até na casa de uma amiga dela, chamada Jen, que acalmou Dorothy e elas começaram a pensar onde Marta poderia estar. Elas até pensaram em chamar toda a vizinhança para ajudar a procurar por Marta. Mas nesse meio tempo, a Sheila, a melhor amiga de Marta, decidiu procurar a própria por si mesma. Inicialmente, ela começou a enxergar o último lugar ao qual ela tinha visto Marta, que foi a casa dos Skerkel. Ela fez isso, porém, ela não encontrou nada de incomum. Então, ela decidiu ir até a própria casa dos Moxley e é nesse momento que Marta foi encontrada, por volta dos meio-dia. Bem, pelo menos o seu corpo sem vida foi encontrado, debaixo de um pinheiro, nos limites da propriedade da família Moxley. Nisso, Sheila entra em desespero, começa a gritar e a procurar alguém. Quando Dorothy ouviu isso, ela sabia que não era algo bom. E enquanto ela esperava na cozinha, Jen foi com Sheila até a casa, onde elas constataram que aquela era realmente Marta Moxley. Então, a polícia é chamada. O corpo de Marta mostrou que ela havia sido espancada na cabeça cerca de 12 a 15 vezes com um tago de golfe, tona e pena, que foi encontrado quebrado nas proximidades. As suas roupas íntimas estavam puxadas para baixo, porém, ela não havia sido abusada sexualmente. Posteriormente, uma autópsia afirmou que Marta havia sido espancada e esfaqueada com um porrete. Segundo o jornal Hartford Courant, o agressor atacou Marta com tanta violência que a haste de metal do taco de golfe acabou se quebrando. E, posteriormente, uma parte deste também acabou sendo encontrada enfiado no pescoço da própria. A polícia teorizou que ela teria sido atingida na cabeça, pelas costas, enquanto caminhava de volta para sua casa naquela noite. E que seu corpo teria sido arrastado para o quintal dos Moxley, embaixo do pinheiro onde acabou sendo encontrado. Posteriormente, uma ex-promotora federal categorizou o assassinato de Marta como raiva constante que alguém tinha pela vítima. Isso, além de que quem havia cometido aquele crime tinha um propósito definido durante o ataque. Isso, além de que, possivelmente, Marta conhecia seu agressor. Além disso, também foram encontrados fios de cabelo em seu corpo que foram pegos pelo cobertor da polícia que envolveu seu corpo. Fios esses que não se sabe a quem pertence até hoje. Também sabemos que, quando a polícia questionou alguns vizinhos, o crime ocorreu por volta das 22 horas da noite, por conta dos latidos frenéticos dos cachorros da vizinhança, que também aconteceram por volta do mesmo horário. Inicialmente, como Thomas havia sido a última pessoa a ver Marta, logo ele acabou se tornando um possível suspeito. Ele disse que havia retornado para sua casa pouco antes das 22 horas. No fim, não foram possíveis encontrar provas que o ligassem ao crime. Apesar disso, a polícia não procurou nenhum mandato de busca para a casa dos esquecão e nem fizeram entrevistas separadas com cada membro da família, para saber com exatidão o que cada um fez ou onde estaria na hora do assassinato. Eles não acreditavam que foi alguém daquele bairro que teria cometido aquele crime. Então, eles começaram a teorizar que poderia ter sido algum estranho ou até alguém da cidade vizinha, que de alguma forma teria escapado das patrulhas policiais do bairro. Além de Thomas Kenneth Lilleton, um professor de ciências com formação na classe trabalhadora, que na época tinha 23 anos, que havia sido contratado para ser doutor de Michael e seus irmãos, também foi questionado pela polícia, fez um teste de detector de mentiras, na qual ele passou. Em investigações mais aprofundadas sobre ele, foi descoberto que Kenneth já havia sido preso no verão anterior por conta de uma acusação de roubo em Nantucket. A polícia acabou informando a escola particular, a qual ele também trabalhava, sobre seus crimes e acabou sendo demitido de sua posição e, posteriormente, acabou deixando a cidade de Greenwich. Kenneth acabou se tornando uma alcoólatra e não conseguia mais emprego, após ser considerado um suspeito neste caso. No começo da noite do assassinato, Kenneth havia levado alguns membros da família Skakel, incluindo Michael, para um jantar em um clube. Ele conta que, em um livro, Michael havia pedido rum, tônica e um ponche de planter, basicamente bebidas alcoólicas. No ano de 1978, para evitar um processo e ser preso, após uma acusação de dirigir embriagado, Michael Skakel se matriculou na Elen School, em Poland Springer, no Maine. Essa escola trata crianças com problemas de abuso de substâncias, assim, evitando processos judiciais. Durante esse tempo na reabilitação, a qual ele ficou sóbrio somente aos 20 anos, onde ele também conseguiu fugir duas vezes, supostamente, Michael contou a três amigos que ele fez na instituição, que escaparia impune de um assassinato, já que ele fazia parte da família Kennedy. Além disso, ele também teria dito que espiava Martha e se tocava através das janelas da casa de Martha, enquanto a vigiava. No início dos anos 1990, Rushton Skakel, pai de Thomas e Michael, contratou uma firma de investigações privadas para que a sua própria investigação sobre o assassinato de Martha acontecesse. Rushton ordenou que o relatório fosse feito para avaliar o risco potencial que Michael e Thomas enfrentariam por um exame feito minuciosamente sobre o potencial envolvimento deles no caso. Esse relatório, que posteriormente que acabou sendo vazado para a imprensa em 1995, revelou que ambos, Michael e Thomas, mentiram para a polícia de Greenwich. Isso, enquanto as primeiras entrevistas com eles eram feitas na década de 1975. Dentre algumas coisas que só foram reveladas nesse relatório, havia o fato de que Thomas não contou que teve algo sexual com Martha no dia 30 de outubro de 1975 e que o envolvimento com Michael foi extremo. Nesse ponto, criou-se a teoria de que Michael tinha ciúmes sobre o romance de Thomas e Martha e é isso que teria o levado a assassinar Martha posteriormente. Kenneth Lilleton também contou algo pequeno que aconteceu semanas antes do assassinato de Martha ocorrer. Enquanto estava na mansão do Skakel, ele encontrou um esquilo morto no terreno. Ele havia sido esmagado por um taco de golfe e crucificado, posteriormente estando pregado na grama. Quando confrontado por Kenneth, Michael basicamente confirmou que havia sido ele mesmo que teria matado o esquilo. Durante os quase 30 anos que o caso ficou sem solução, Kenneth também foi considerado um suspeito mais duas vezes. Por conta de acusações sem fundamento e truques sujos feitos pela polícia que, segundo ele, tornaram a sua vida um inferno. Em 9 de agosto de 1991, o procurador do estado, chamado Donald Browning, anunciou que uma nova investigação iria acontecer no caso de Martha Moxley. Isso, mais de 15 anos do caso estar parado e aparentemente nenhum suspeito, isso se houveram, terem sido presos ou investigados. Em 17 de junho de 1998, os procuradores anunciam que um grande júri e um juiz irão investigar o caso. Em 4 de agosto do mês do ano, Kenneth foi obrigado a testemunhar perante o grande júri. Em resultado desse julgamento, ele recebe imunidade geral da acusação, exceto por perjúrio, já que ele foi obrigado a testemunhar no julgamento. Também nesse ano, um livro com base em memórias não publicadas da família Kennedy foi publicado. E nesse livro, havia um capítulo onde contava a versão de Michael sobre o que teria acontecido na noite de 30 de outubro de 1975, que é a descrição de uma fita de áudio. No livro, é dito que naquele dia, Martha, Michael e Thomas e alguns amigos estavam na casa dos Esquekio, bebendo e usando drogas. Ele, em um momento específico, basicamente queria ficar com Martha, mas que ela não podia porque tinha que voltar para casa. Posteriormente, em um documentário, essa fita foi analisada por um analista profissional que concluiu que parte do que Michael contou é verdade, mas que com o passar da fita, aquilo que ele contava não parecia ser real. Supostamente, por volta das 23 horas, ele teria ido para a cama. Pelo menos, foi isso o que ele contou à polícia. Essa parte é um pouco confusa, já que enquanto ele contou isso para a polícia, também há a parte em que ele vigiou Martha em sua casa por volta do mesmo horário. Em 7 de dezembro de 1999, a investigação do júri é terminada, após 40 testemunhas darem seus depoimentos. Em janeiro do ano 2000, quase 25 anos do caso de Martha ter ocorrido, um mandado de prisão foi metido para Michael Esquekio. Depois, sua esposa pediu o divórcio, que foi finalizado em 2001. Em abril do mesmo ano, um juiz superior determinou que haviam provas o suficiente para que o caso fosse a julgamento. Então, no dia 2 de abril de 2002, que é dado início a seleção para os 12 jurados e 4 suplentes para comporem o julgamento. Em junho do mesmo ano, Michael foi condenado a 20 anos de prisão perpétua pelo assassinato de Martha Moxley. No julgamento, dois amigos, ao qual Michael fez na Elan School, testemunharam sobre as alegações que ele havia feito anos atrás. Isso, além de que ele estava bêbado na noite do dia 30 de outubro e que não sabia se havia sido ele mesmo quem atacou Martha Moxley. Posteriormente, esses dois amigos começaram a se questionar se tais alegações seriam mesmo verdade, já que parecia que os alunos da Elan School queriam tirar uma confissão de Michael, já que eles tinham noção do assassinato de Martha. Aparentemente, durante o julgamento, Michael parece ter mudado seu alibi. ele disse que estava longe de sua casa, no caso, na cena do crime, assistindo a um programa de televisão com outras pessoas por volta do horário em que o assassinato de Martha teria ocorrido. Mas a promotoria disse que ele poderia tê-la matado ainda assim depois de ter retornado para casa. Após ser preso, Michael começou a apelar dessa decisão até o ano de 2013, como em 2005, em que a equipe de defesa de Michael fez uma petição pedindo um julgamento, mas que a Suprema Corte do Estado manteve a condenação dele. Isso também aconteceu em 2006 e 2017, com o pedido sendo recusado novamente. 2013 foi o ano em que concederam a Michael um novo julgamento. Nota que entre janeiro e março de 2012, Michael e seus advogados tentaram uma redução da pena dele, alegando que ele deveria ter sido julgado em um tribunal de menores. E depois, um painel composto por três juízes acabou rejeitando a redução de sua pena. Outra coisa é o possível motivo do que ter levado a um dos irmãos de Skakel a matar Marta. Pode ter sido revelado em seu diário, que também foi encontrado e usado como prova durante o tribunal. Nessas anotações, basicamente, Marta parece estar confusa com sua interação com Michael e Thomas. Já enquanto Thomas parecia ter um interesse a mais nela, Michael parece ter ciúmes de tal relação. Isso porque ele basicamente acusou Marta de manipular Thomas, mesmo que ele faça a mesma coisa com uma amiga dele chamada Jackie. E ele achava isso aceitável. Em abril de 2013, Michael, que até aquele momento estava preso na instituição correcional McDougal Walker em Suffield, é elegível para uma nova audiência de liberdade condicional. Posteriormente, também no mesmo ano, Michael é liberto da prisão sob a fiança de 1.2 milhões de dólares. Isso após o juiz anular a sua condenação, já que, segundo ele, seu advogado não o representou adequadamente. Michael deveria ser monitorado com um dispositivo GPS, não deveria entrar em contato com a família Moxley, deveria fazer check-in periodicamente via telefone e não tinha permissão de sair do estado de Connecticut sem uma permissão. Mas, posteriormente, ele acabou se mudando para Nova York. Isso, além de que um julgamento que havia sido feito anteriormente, mostrava diversas dificuldades para os promotores, como a falta de evidências forenses e testemunhas oculares que tinham visto que havia sido realmente Michael que teria assassinado Martha Moxley. No ano de 2016, o tribunal reintegrou a pena de Michael, porém, ele não foi condenado a retornar à prisão. Em maio de 2018, a Suprema Corte concedeu a Michael Schakel outro julgamento, onde a sua condenação acabou sendo anulada. Mais recentemente, em outubro de 2020, o promotor estadual decidiu não abrir outro julgamento contra Michael e as acusações dele acabaram sendo retiradas. Em um documentário sobre o caso chamado Assassinado e Justiça, o caso de Martha Moxley, feito pelo jornal Oxygen, Robert Kennedy Jr., que é basicamente tio de Michael e Thomas, conta que ele sabe o que aconteceu naquela noite, do dia 30 de outubro de 1975 com Martha Moxley, já que o próprio Michael contou a ele. O membro mais próximo da família Kennedy, com a família Schakel, que é o Robert, defende que Michael é inocente, desde que ele foi acusado de ter cometido tal crime. A mãe de Martha, Dorothy, continuamente tenta fazer justiça pelo que aconteceu com sua filha. E ela acredita que foi Michael que a assassinou, já que, segundo ela, não há dúvidas disso. Outros possíveis suspeitos, além dos irmãos Schakel e Kenneth Lirerton, são Adolf Hasbroke e Burton Tinsley. Nomes citados por Tony Briant, um ex-colega de Michael. Tony diz que Adolf era obcecado por Martha e que, posteriormente, quando eles o visitaram em Greenwich, eles admitiram ter atacado uma garota com seu, entre aspas, estilo de Homem das Cavernas, usando o taco de golfe da família Schakel. Tony, não querendo participar daquilo, saiu do bairro e, posteriormente, ficou sabendo do assassinato de Martha, Adolf Burton, teriam pedido a Tony para não contar sobre o que eles teriam feito. Até que, em 2002, após a pressão de Michael Schakel, ele decidiu contar o que havia ocorrido. Nisso, Robert Kennedy decidiu que uma investigação particular seria feita sobre tais alegações, no que resultou em um livro escrito pelo próprio Robert, a qual ele escreveu porque ele acha que Michael é inocente. e também porque ele acha que Adolf e Burton são os verdadeiros culpados deste crime. Isso porque os cílios de cabelo que foram encontrados no corpo de Martha coincidiam com as características dos dois. Dois dos cílios de cabelo pertencem a uma pessoa afro-americana e a uma pessoa asiática, o que coincidiam com as características de Burton e Adolf. Porém, um juiz decidiu que essa alegação não era confiável. Isso, além de quando pediram a Tony testemunhar aquelas alegações, para que a condenação de apesão perpétua de Michael fosse revertida, ele simplesmente negou saber quem teria matado Martha, além de que suas alegações talvez tenham sido desproporcionais. Isso, além de que essas alegações não faziam sentido. Por exemplo, o bairro de Belheaven era um bairro de classe média alta, em específico que na noite de Halloween havia mais policiais do que o normal. Porém, ninguém relatou ter visto nenhum dos três naquela noite de Halloween. Adolf também disse que nunca conheceu Martha Moxley e que não tinha nenhuma obsessão por ela. Nem Adolf nem Burton nunca foram citados como suspeitos ou acusados formalmente pela polícia ou em alguma possível conexão com o caso. Aliás, Rushton, o pai de Thomas e Michael, também não entra como suspeito, já que na noite do assassinato, ele estava caçando do interior de Nova York. No ano de 1998, o pai de Martha, David Moxley, aos seus 57 anos, faleceu devido a um ataque cardíaco. Atualmente, ambos, Michael e Thomas Skakel, estão em liberdade. Em janeiro de 2003, Rushton Skakel faleceu em sua casa na Flórida, tanto em decorrência de uma doença cerebral e da demência do lobo frontal que ele também tinha. E o que aconteceu com Martha Moxley na noite do dia 30 de outubro de 1975, permanece um mistério até hoje, por mais que, em teoria, este caso já esteja resolvido.